Bom dia meus amados, um grande beijo em coração pra vocês, hoje o dia está limpo, a gente continua em quarentena, mas o que eu vou fazer, eu vou ver se eu pego um pouco de sol na janela de novo, porque ontem, gente, à noite eu achei o meu corpo um pouquinho quente, sabe, e é aquilo, porque ontem também não teve sol, não peguei sol, sem o mormaço durante o dia, mas eu não fiquei na janela não, aí depois de tarde e à noite choveu, mas hoje está um dia lindo, aí eu vou pegar um pouquinho de sol, vocês viram aqui, eu dormi aqui menos, de cabeça pra baixo, ela aqui ó, aquela televisão ali ó, ontem, eu fiquei aqui ó, tem gente dormindo, eu durmo pra baixo, durmo pra cima, durmo naquela caminha, sabe, mas eu dormi aqui, nem tirei a roupa da cama, dormi assim mesmo com essa colchinha aqui, eu fiquei até a tarde ontem, respondendo os meus amados aí do canal, respondendo no whatsapp, né, e respondendo também no, os comentários do, dos vídeos, né, assim, respondendo aqui pelo celular, né, mas é isso, gente, grande beijo, vou levantar, vou ali lavar o rosto, tá, mas é isso aí, que tenhamos um dia maravilhoso, muito abençoado, tá, vou ver aí, show. Aí meus amados, bom dia pra vocês, é, eu, eu tô bem, hoje eu senti um pouquinho de quentura no corpo, né, à noite, agora acho que até um pouquinho, sabe, mas acho que isso é normal, né, é, a média do nosso corpo é 36 graus, né, então eu acho que, né, aí a gente, a gente nunca para pra ficar observando, né, então devido a esse problema, eu fiquei achando que eu tenho o corpo meio, meio aquecido, mas eu não tô sentindo absolutamente nada, assim, não tô sentindo cansaço, nem falta de ar, não tô sentindo nada. Vocês estão vendo, né, bem cedinho, a Alexandre tá dormindo ainda, e, e assim, gente, é, por eu, é, é, ter tido esses problemas, ter ficado com suspeita de ter, de estar com corona, entendeu, Eu, eu tô usando copo separado, tudo separado, entendeu, porque, aí, aí eu uso copinho vermelho, né, a gente tem dois copinhos vermelhos, desse aqui, eu uso copinho vermelho pra qualquer líquido que eu for beber, E tô usando também talheres, tudo separadinho, tudo, pra, pra evitar, né, mas, gente, ó, queria falar pra vocês que eu tô bem, tá, eu, é, tomando um pedacinho de bolo que o Alessandro fez no outro dia, e tomando um cafezinho, tá, eu tenho esse bolinho aqui, ó, que o Alessandro fez e deixou na geladeira, tá vendo, ó, bem pertinho pra vocês verem, E é isso, tá, eu tô tomando um café, Hum, queria falar pra vocês, Que nós continuamos em quarentena, tá, gente, Aí, é, Fez o sol, você lembra, tá, tá até esfriando um pouquinho, parece que o sol ficou atrás da nuvem, Esfriou bastante, Eu até levantei, falei, Ah, vou ficar ali na janela, pegar um pouquinho de sol, Mas, Pelo que eu tô vendo, eu acho que a nuvem, A nuvem cobriu o sol, Mas, eu queria falar pra vocês que nós continuamos em quarentena, Já apareceu três casos de corona aqui na cidade, né, Ninguém morreu, não, Acho que o pessoal tá se cuidando em casa, Desde ontem, Apareceu ontem, já três casos, Vamos de barra lá pra, Pra que lado de lá, entendeu? O prefeito, antes, gravou uma, Uma mensagem no, No Face, né, Pessoal, Aí chegou a chorar, pediu pro pessoal ficar em casa, Porque tem umas pessoas que não tão respeitando, sabe? Tem umas pessoas que não tão respeitando, assim, Tão saindo na rua, Não quer respeitar, É, Fica um monte de gente aí nas redes sociais, Brincando que quer abrir as lojas, Entendeu? Como eu falei pra vocês, Quem que tá querendo abrir as lojas, São os donos das lojas, Esses donos que não trabalham, Entendeu? Os pobres trabalham, E eles ficam em casa, Então, eles ficam na quarentena, E os pobres vão, Vão lá trabalhar, Pra ganhar dinheiro pra eles, Só que eu acho, Que mesmo que eles abram as lojas, A maior parte da população, Vai continuar na quarentena, Porque são as pessoas pobres e humildes, Entendeu? Que não tem recurso nenhum, Porque, não sei se vocês estão prestando atenção, Eles estão usando essa medicação, É da malária, né? Croquina, Croquina, sei lá, Eles estão usando nos ricos, Entendeu? A mãe do, Não é? Do São, Sente, né? Sente, Nessa clínica, Esse hospital de São Paulo, A mãe do dono, Ela teve o problema, Né? E logo em seguida, Eles acionaram um documento lá, Exigindo que o médico aplicasse essa, Croquina, Croquina, né? Na mãe deles, A mãe dele ficou boa, O médico, Que eu esqueci o nome, Também teve, Ficou internado, Quase com certeza tomou isso, E não quer divulgar pra ninguém, Disse até que vai processar o presidente, E outras pessoas mais, Que tá falando que ele tomou a Croquina, Entendeu? E ele não quer divulgar, Então, O que que tá acontecendo? Essa gente, Eles estão usando essa medicação, Só pros ricos, Eles não querem divulgar, Porque senão vai ter que aplicar, Tudo que é pobre, E não vai ter, Não vai ter esse medicamento, Pra todo mundo, Quer dizer, O que que eles estão fazendo? Deixando os pobres morrerem, Os ricos começam a ficar doentes, Começam a ficar assustados, Pagam o dinheiro que eles querem, Pra aplicar essa medicação deles, Pelo menos eu tô vendo assim, Gente, Porque, Não é uma coisa que pode salvar vidas, Não é uma medicação que pode, Né? Eu tô um pouquinho de faldeado, Não é uma coisa que pode salvar vidas, Então, Por que que eles não utilizam isso em todo mundo? E todo paciente que chega lá, Que tá com esse problema, Eles utilizam lá essa medicação, É isso? Então, Infelizmente, É isso aí que tá acontecendo, Gente, É, Quem sempre paga a conta, É o pobre, Né? É, O pobre que é deixado pra morrer, Pelo menos eu tô vendo assim, É o pobre que chega ali no supermercado, O preço tá absurdo, Aqui, Um, Um, Um vidrinho de óleo, De óleo de cozinha, O mais barato, Né? Era, Acho que era 3,30, Acho que era 3,30, Se não me engano, Agora tá 7 reais, Gente, O, O, Vocês viram, Eu gravei, Eu fiz duas gravações dentro do supermercado, Se eu, Hoje em dia, Se hoje em dia eu for dentro do supermercado gravar, Vocês vão tomar um outro susto, Porque eles aumentaram o preço de tudo, A caixinha de leite, Que era 3,29, Eles tão cobrando, Agora 5,79, Sabe? A gente não tem mais o que fazer, A gente já não tem comida em casa, A gente não tem dinheiro pra comprar, Porque o dinheiro que a gente tinha, A gente foi lá, Comprou uma coisa que dava pra gente comprar, Pra passar uma semana, A gente passou dois dias, Entendeu? E a gente já não tem mais o que fazer, E a gente foi um pouquinho faltear, Mas eu acho que é normal, Que eu tô me convalescendo ainda, Agora eu acho que eu tô falando rápido, Então é isso, Meus amados, Tem uma amada aí, Que passou uma receitinha pra fazer uma manipulação, Gente, Eu ainda não pude fazer, Pra evitar, Só pra fortalecer o meu, Meu organismo, Meu corpo, E pra evitar, Evitar essa, Essa coroa vírus, Sabe? A gente não tá falando assim, Porque a gente não pode tá falando o nome direito, Aí senão, Senão eles cortam o vídeo, Tá bom? Agora que eu recebi uma notificação do YouTube, Dizendo que quando a gente for falar desse vírus, Que eles vão começar a liberar, Deixar a gente falar, Entendeu? Mas a gente não pode falar determinado tipo de palavras, Sabe? A gente pode comentar sobre o vírus, Mas a gente não, Entendeu? Mas eu prefiro nem ficar comentando muito, Porque senão eu bloqueio meu canal lá, Tá? Mas é isso aí, Gente, Eu tô com um pouquinho de, Assim, De qualquer coisa, Sabe? Mas eu acho que é isso, O tempo virou, Né? É, Não sei, Mas eu tô bem, Tá, Gente, Eu não tô, Só um pouquinho da falta de água, Mas sei lá, É um troço estranho, Né? Mas é isso aí que eu tô falando pra vocês, Tá? Então, É, Devo gravar um outro vídeo mais tarde, Porque como vocês estão vendo, Eu tô com pouquinha coisa de falta de água, E eu vou gravar um outro vídeo mais tarde pra vocês, Tá bom? É isso, Gente, Eu vou esperar a leção levantar, E eu tô procurando me alimentar, Gente, Eu vou falar uma coisa pra vocês, Desculpa estar falando com a boca cheia, Porque tem que dar tempo, Não é? Do vídeo, Não é? De vez que eu me tenho parado, Eu tive, Eu tive a febre, Que vocês sabem, A estrutura no corpo, Eu tive a falta de ar, O cansaço, Tá? Gente, É, Eu tive também, Sabe o que? Não sei se aconteceu com outras pessoas, Eu tive muita fome, Entendeu? Se vocês me dessem pedra pra comer, Eu acho que eu comia, Toda hora eu tava aqui, Querendo comer as coisas, Então, Fome, Eu tive bastante, E, Assim, O que tinha, Eu aproveitei pra comer, Porque, Eu sei que você, Você se alimenta, Então, O alimento tem energia, Pra suprir essas necessidades, Do seu corpo, Eu que sou de comer, Bem pouco, Tudo que tinha pra comer, É o que eu tava comendo, É, Pedi a Alessandra, Nós três vezes, Pra fazer comida, Entendeu? Fazer arroz, Pra gente, Ele fez, Tinha ovo também, Aí eu fiquei comendo arroz com ovo, Entendeu? E fui me alimentando, Gente, Aí eu queria falar pra vocês aí, Quem tiver com esse tipo de problema, Né? Se vocês puderem se alimentar, Mesmo que vocês forcem, Eu não precisei forçar não, Porque realmente, Eu senti vontade de comer, Eu senti fome, Eu não sei se foi por causa da febre interna, Eu não sei se foi, Porque eu sempre me alimentei muito pouco, Né? Então eu acho que, As reservas do meu corpo, Tava bem baixinho, Então, Então eu tava sentindo necessidade, De me alimentar, Gente, Gente, Eu fiquei um pouquinho de faldo, Já assim, Não sei se é porque eu tô falando assim, Seguido, Não sei se é porque, Eu já, Sabe o que? Eu fico mais um pouquinho, Eu fico mais deitado, Entendeu? E eu já levantei, Já querendo arrumar a casa aqui, Aí eu já tô me sentindo um pouquinho cansado, Não sei porquê, Cansado não, Um pouquinho de falta de ar, Nossa, Mas eu acho que até aqui é normal, Sabe? Precisa ficar meio coisa, Eu acho que ainda é normal, Mas é isso aí, Gente, Ó, Um grande beijo aí no coração de vocês, Obrigado por vocês estarem aí, Assistindo a gente no canal, Ah, Ó, Eu quero deixar, Um grande beijo aí pros nossos amados, Que tão retornando pro nosso canal, Tá? Eu recebi, Vi vários comentários, Recebi, Algumas mensagens também no meu, No meu WhatsApp, De amados que estavam com problemas, Sabe? E, Um estava sem internet, Outro estava viajando, Outro estava sem tempo, E não estava assistindo o nosso canal, Né? E, Todo mundo falando que voltou, Que tá, Sabe, Feliz da vida porque voltou pro canal, Enfim, Mais feliz estamos eu e a Alessandro, Que nós, Gente, No fundo do meu coração, Nós é que precisamos de vocês, Entendeu? Nós é que precisamos desse amor, Desse carinho de vocês, Desse apoio de vocês, A gente sem vocês, Nós não somos nada, Entendeu? Eu sou muito grato a todos vocês, Sou grato primeiramente a Deus, Né? Que, Nos enviou vocês, Entendeu? E nós precisamos muito desse amor, Desse carinho, Desse apoio de vocês, Nós queremos ser abraçado por vocês, E que eu quero dizer pra vocês, Que vocês fazem parte da nossa família, Vocês fazem parte do nosso dia a dia, E que nós dependemos de vocês pra tudo, Tá? Nós dependemos da visualização do canal, Nós dependemos dos likezinhos do canal, Que é muito importante, Outra coisa, Gente, O likezinho, É necessário que vocês deixem o like, Por mais um motivo, Que eu não sabia, Agora eu vou falar pra vocês, Se vocês não deixarem o like, O YouTube, Ele reconhece que você não tá gostando do canal, Então quando a gente posta vídeo, Ou qualquer outra coisa lá no canal, O YouTube não manda notificação pra vocês, Por quê? Vocês não deixaram o like, Vocês não gostam do canal, Entendeu? O canal já não tem o interesse que vocês tinham antes, Então ele não manda notificação pra vocês, Ele só manda notificação pra vocês, Se vocês deixarem o like, Tá entendendo? Tinha umas pessoas que falavam, Ah, Eu toquei no sininho, Mas eu não tô recebendo notificação, Por quê? Eu recebi, Agora eu não recebo mais, Por quê? Deixou de deixar o like, Se você deixar de deixar o like, Não deixar mais o like lá, Ele ainda, O YouTube, Às vezes, Ainda manda uma, Duas, Três vezes pra vocês, Vocês continuam sem deixar o like, O YouTube não manda mais, Tá? Então é isso aí, É muito importante que vocês deixem o like, É muito importante que vocês divulguem nossos vídeos, Nosso canal, É muito importante que vocês apresentem pra alguém, Sabe? Vocês tem outras redes sociais, Vocês tem Face, Vocês tem Instagram, Copie o link do vídeo, Bota lá no, 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 Na rede social de vocês, Entendeu? Convide um amigo, Uma pessoa pra assistir o canal, Vamos fazer esse canal, E chegar a 10 mil inscritos, 100 mil, 200 mil, Sei lá, Vamos fazer, A gente já tá com 3.600 inscritos, Se eu não me engano, Tá? E visualização em todos os vídeos, A gente tá, A gente tá beirando a um milhão, Tá? Um milhão, Já pensou, Um milhão de pessoas, Um milhão de amigos, É isso, Gente, Nossa, Um pouquinho de fotos já dentro, Beijo, Depois eu vou ver se eu gravo, Eu e ele, Se eu não tá, Beijo aí, Fica com Deus, Eu vou postar esse vídeo já já, Amamos vocês, Tá? Vocês fazem parte da nossa vida, Da nossa história, Beijo, Fica com Deus, Se não, Eu vou ficar aqui falando toda a vida, Eu vou descansar um pouquinho, Porque ele falta já, Eu vim pro sol, Mas o sol foi embora, Tchau, Beijo pra todos, E aí, Legenda por Sônia Ruberti